E aí Hey turins, o vídeo de hoje é o do It Yourself da Torta de Limão com Brigadeiro do Zangado Esse é o docinho preferido dele Sabe de um segredo? Não irão contar? Toda vez que eu faço essa receitinha eu me lembro desse anãozinho Já que é meio azedinha, mas no fundo é uma doçura Essa também é uma receitinha 3 em 1 Rápida, fácil e fica uma delícia Come on board to play with me squad A primeira etapa da nossa receitinha é o brigadeiro Para isso vamos usar meia lata de leite condensado Meia caixinha de creme de leite Duas colheres de sopa de chocolate em pó E uma colher de sopa de manteiga Vamos adicionar todos esses ingredientes em uma panela Mexendo sempre em fogo médio até desgrudar da panela Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá. Agora é só deixar esfriar. Para a massa você vai precisar de 100 gramas de bolacha de maizena e 50 gramas de manteiga derretida. Vamos triturar as bolachas no liquidificador, retirar e misturar com a manteiga. Dica da branca de neve. Pânex é melhor amassar as bolachas antes de colocar no liquidificador para triturar melhor. Esse aqui é o ponto. Agora foge o fundo e as laterais da forma com a massa. Leve ao forno médio por 5 minutos. Para o creme vamos precisar de meia lata de leite condensado, 1 quarto da lata de creme de leite, suco de 1 limão e raspa da casca de 1 limão também. Em um recipiente, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e misture bem até virar um creme homogêneo. Desenforme a torta e depois recheie primeiro com o brigadeiro e por cima com o creme. Depois é só decorar com as raspas de limão. Ah, reserve na geladeira até a hora de servir. Pânex, eu já coloquei o brigadeiro, agora só falta o creme. Vamos decorar com as raspas de limão agora? Então é isso, pânex, ficaram com vontade de provar essa tartinha? Me contem aqui embaixo nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu pânex squad. E tchau, pânex!